Isso mesmo galerinha, vou te ensinar hoje a você ter acesso a um novo passe prêmio de uma forma aí gratuita Você não vai precisar pagar nada galera, tá? Você vai fazer algumas missões que eu vou te explicar ao longo desse vídeo Só peço pra você não pular o vídeo e assistir ele inteiro porque vai ter muitas dicas práticas de como fazer isso, tá? Então deixa o seu like aí com o Pudonzinho sempre procurando ajudar vocês cada vez mais Deixa o seu likezinho aí, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada aqui do canal, nenhuma dica E também ativa o sininho pra você não ser notificado quando o Pudonzinho aqui abrir uma live, tá bom? Então é isso aí galera, o vídeo vai começar agora, então editor, solta a vinheta! Galera, vídeo se iniciando aqui eu vou trazer o Guter trollou eu aqui pra tomar uma água que ele tá com sede Que é o meu rinocenote, né? Uma coisa que eu fiquei sentindo bastante falta nesse evento férias de verão aqui do PKXD O novo evento férias de verão do PKXD foi novos pets, tá? Foi duas coisas que eu senti, foi pets, novos pets e também um novo minigame Que poderia ter aqui sim no PKXD, né? Mas comentei o que você sentiu falta e que você acha que poderia ter aqui no evento férias de verão Que não tem Mas em comparação a isso tem algumas outras coisas que também evoluíram demais Em questão de... é... da praia, né? Que ficou bem mais enfeitada, né? Da loja e da mochila aqui também, né? Agora a gente pode carregar objetos na mão também Então foi uma evolução muito grande nesse quesito Mas faltou um minigame aí na minha opinião e também um pet Mas agora já estamos aí na atualização Então vamos aproveitar ela E hoje eu vou te ensinar a você ser... Deixa eu voltar lá pra minha casa A você ter o passe prêmio de uma forma aí Que você não vai precisar comprar Não vai precisar... tipo, você vai precisar comprar Mas eu vou explicar como você vai conseguir esse dinheiro De uma forma que não precise... é... Você pedir dinheiro pra seus pais Ou você ter que trabalhar pra conseguir isso, tá? É uma forma... com apenas no seu celular você vai conseguir, tá? Mas antes eu tenho uma dica, galera Eu tenho uma dica muito legal pra você que quer crescer o seu canal no YouTube Você que tem um canal no YouTube Você que quer chegar na tua sonhada manutenção Ou simplesmente virar creator de algum tipo de jogo Tá? Então olha essa dica aí Olha essa dica que eu vou passar pra vocês Dica do Poodle O nome desse canal que se chama Dicas do Poodle Link tá aqui na descrição Clica aqui, vem nesse canal aqui Se inscreve aqui, ó Se inscreve, ativa o sininho Se você quer crescer no YouTube Tanto em todos os quesitos, tá? Otimização de vídeo É... avaliações de vídeo Títulos Thumbs Ou simplesmente quer chegar Na tão sonhada monetização do seu canal Aqui eu falo várias dicas Práticas Tutorial Sobre como funciona o YouTube Como você pode alavancar os seus vídeos Então vem aqui, se inscreve Ativa o sininho Que tá rolando avaliações de canais Já tem muitos canais sendo avaliados Já estamos aqui indo pro quarto Vídeo de avaliação de canal Então não fique fora Vem aqui no último vídeo Pode que eu já tenha postado mais vídeo aqui, ó Então vem aqui no último vídeo Que tá postado aqui Se inscreve aqui, ó Se inscreve Ativa o sininho E deixa o like aqui também no vídeo, né? E comenta aqui Avalia o meu canal Poodle Vem aqui que você vai ganhar o coraçãozinho Por tá comentando já nos meus vídeos Comenta aqui E olha só que legal Vai tá rolando muitas avaliações Muitas dicas Pra você crescer no YouTube Assim como eu Eu já tenho mais de mil vídeos postados Mais de mil thumbs nail feitas Então eu tenho uma certa experiência Sobre o quesito YouTube Tá? Então eu tô ajudando de forma gratuita a vocês Não tô cobrando nada Então vem aqui Se inscreve Ativa o sininho Não perde sua oportunidade Tá bom, meu querido? Então vamos voltar lá para o vídeo Dica bem legal Essa daí, né, galera? Então não perde o link do canal Dicas do Poodle Está aqui na descrição Desse videozinho aqui, tá? Tá aqui na descrição Clica ali Que você vai se jogar por lá Se inscreve Ativa o sininho E comenta lá no último vídeo Se você quer que o seu canal seja avaliado Então olha só Tem outra dica aqui também Que é a dica de como vocês vão conseguir Fazer isso Olha só A mamãe da Juju TT Aqui, ó Ela é Ela tem acesso ao passe prêmio Daí fica em cima aqui da cabecinha dela Aqui, ó Esse bilhete aqui, ó Quer dizer que ela Tá com acesso ao passe prêmio Entendeu? É muito legal, né? E acesso ao passe prêmio Você ganha todos os dias ali Todos os dias não, né? Mas que é o passe do evento Você acaba ganhando aqui Desbloqueando itens, tá? Assim que você vai jogando Crazy Ram É... Contagem de pets Você acaba desbloqueando, tá? Mas eu vou te ensinar Você ganhar dinheiro De outra forma, tá? É uma forma totalmente nova, tá? Que tá aí no mercado Que se chama TikTok, tá galera? Eu vou te mostrar um vídeo aqui Então presta bastante atenção Nesse vídeo que eu vou te mostrar Oi galera Tudo certo, tudo, beleza? Então Esse tutorial aqui Rapidinho Pra vocês verem Como que faz Pra vocês baixarem O TikTok Usando o meu link E já tá ganhando aí Dinheiro, tá? Então vamos lá Você vem aqui na descrição Desse vídeozinho Que você tá assistindo Esse aqui que eu tô aqui É só um exemplo, tá? Que já tem gente ganhando Usando o meu link, tá? E vai aparecer aqui pra vocês, ó Baixar o TikTok Com esse link Vocês vão clicar aqui, tá? Clica ali Que vocês vão tá aí Já sendo redirecionado Para uma página Da web Do seu celular Fica tranquilo Que a página É confiável sim, tá? E aqui vai ter algumas Coisas que eu vou dizer Aqui pra vocês, ó Participe do TikTok Usando o meu código de convite E nós dois Ganharemos até 80 reais, galera Se vocês Tem algumas regrinhas ali Que você ir assistindo Vídeos todos os dias Assistindo por duas horas Vídeos e tudo mais Você acaba ganhando Dinheiro sim E ajudando aqui O Pudelzinho E ganhando dinheiro Pra vocês também, tá? E eu vou tá te explicando Aqui certinho, tá? 1. Abrir meu TikTok 2. Inserir o código De convite Do Anderson Pudel Galera, meu nome é Anderson, tá? Mas eu me chamo Pudel, tá? Vocês copiam esse códigozinho aqui, ó O ITG está copiado Porque eu já copiei antes, né? Mas olha só Vocês só vão poder usar Esse código Se vocês nunca Tiverem logado No TikTok, tá? Nunca tiverem feito Uma conta, tá? Então Pra você que já tem o TikTok E você desinstalou Só pra baixar pro meu link Pra ganhar dinheiro Vai valer a pena ainda, tá? Só o código Que você não vai conseguir inserir, tá? Mas pra contas novas Vocês vão conseguir Tá aí, tá? E ganha até 80 reais, tá? Daí vocês clicam aqui, ó Bem grandão Esse botão aqui embaixo, ó Baixar o TikTok Clica nele Você vai ser redirecionado Vai abrir uma página aqui Pra você abrir Na sua Play Store, tá? Se o seu celular for do Android Ou na sua App Store Se o seu celular for um iPhone Então o meu é o Android Vou clicar aqui na Play Store Vai redirecionar aqui pra Play Store E vocês instalam ele Vocês baixam ele E já vão tá aí ganhando O valor de 4 reais, tá bom? Então se você não tem código Vai aparecer lá Depois uma moedinha lá No canto superior Vocês insiram o meu código Codi ali Que tá copiado na sua área de trabalho Cola lá Que você vai tá ganhando Mais 4 reais Totalizando 8 reais E repitam esse processo Com o celular dos pais de vocês Cafol de vocês Catechei de vocês Pra vocês também tarem ganhando E sim aí conseguindo Cada vez mais dinheiro Pra tá botando dentro do PKXD Ou comprando o que vocês querem Um sorvete Qualquer coisa, tá bom? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do tutorial E não se esquece de baixar Usando o meu link aqui embaixo Então galera Vocês viram ali Que é bem fácil, tá? O link do TikTok Também tá aqui Embaixo aqui É o primeiro link Na real, né? O primeiro link É o do link Pra você baixar o TikTok O segundo É o do meu código O terceiro É do canal Dicas do Poodle Não O terceiro É do meu Instagram E o quarto É do Dicas dos Poodle, tá? Então acompanha nós aí Nos links Que tá aqui na descrição, tá? Lembrando Reforçando Que você Que não tem TikTok Você baixar o TikTok E botar o meu código ali Você vai ganhar R$19 Se você Se você Já tem O tiktok Você Desinstala O tiktok E baixa Com o meu link Que você Já vai Tá ganhando R$4 E lembrando Que você Pode Fazer missões Do tiktok E ganhar R$19 Apenas Assistindo Vídeos Então galera Troquei de conta Aqui Essa é minha conta Secundária Aqui do PKXD Que eu quero mostrar Pra vocês Galera Essa conta aqui É só pra mostrar Pra vocês Por quê? Porque minha conta De criatura Não mostra Essas ofertas Que é essa ofertinha Aqui Você vem aqui Nas moedinhas Aqui E aqui Tem passe prêmio Compra única Você vem aqui E ela custa R$22,90 Ou seja Se você baixar Com o meu código Você não tem tiktok Você ganha Já R$19 Você manda O seu link Pra o seu pai Ou pra sua mãe Baixar o tiktok Você já vai ganhar Mais R$4 Então R$19 Mais R$4 Já dá R$23 Galera Vocês vão conseguir Comprar o passe prêmio Com apenas Alguns minutos Do seu dia Fazendo Colocando Copiando e colando Código Baixando o link Fazendo tudo Automatizado Pelo seu celular Vai levar Menos de 15 minutos Pra você ter R$23 Na sua conta E sim Conseguir comprar O pacote Do passe prêmio Que vem com Muitas vantagens Aqui ó Ganha todas as Recompensas Prêmio Que você conquistou Um icone prêmio Aparece ao lado Do seu nome No evento Que é aquele nomezinho Aqui em cima Aqui né Aumente permanentemente O limite de pontos Diários do evento Galera É muita coisa boa Que tem no passe prêmio Então vale muito A pena Basta você fazer Essa sequência Que eu te ensinei Aqui ao longo do vídeo Não tem problema Repete o vídeo Quantas vezes você quiser Depois faz Faz esse processo De baixar o link No celular Dos seus pais Dos seus amantes Dos seus responsáveis Pessoas que não utilizam Tiktok Pra você estar ganhando Cada vez mais Faturando sim De fato Com o Tiktok Tá Eu o putuzinho Sempre ajudando Vocês Então só peça O seu like Deixa o seu like Ativa a notificação Aqui do canal Pra você ver mais dicas E volta aqui Pra ver se Realmente funcionou Com você Tá bom É isso aí Forte abraço Invencedor Até o próximo vídeo Tchau Tchau